O grito é Tricolor! Oh! 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 São Paulo! Oh! 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 São Paulo! Bom dia, boa tarde, boa noite aqui, bancada Tricolor, mais um dia que a gente vem aqui, edição 50 do Tricast, merece parabéns! Eu vou até colocar uma trilha de feliz aniversário aqui pro Tricast, como em 50, não é pra qualquer um, né? 50, então tá ficando até idoso já esse Tricast, mas acho que a qualidade está aumentando cada vez mais, tanto que hoje nós temos um convidado muito especial que eu já vou apresentar ele pra vocês. Primeiramente, peço que vocês se inscrevam em todas as redes sociais do Aqui, Bancada, sigam a gente, Arquitricolor em todos os lugares. Bom, eu tô aqui então com o Luca, que a gente já tem uma ligação com ele, porque o Ricardo Sena, que é um dos nossos administradores, já fez uma live com ele. Eu acompanhei a live, aliás, foi muito legal. E o Luca do Tricachou, ele vai também aqui anunciar, falar um pouco sobre ele. Liberamente eu vou pedir pro Anderson aí, que já é prata da casa, ele vai se apresentar e falar se tá tudo bem com ele, se essa semana foi uma semana boa. Lembrando que beleza, a gente perdeu ontem, mas domingo teve clássico, né? A gente venceu. Como que você tá, Anderson? Oi, Vanessa. Primeiramente, agradecer aí mais uma vez por estar no nosso Tricach, agora na edição 50. Dá boas-vindas aí ao Luca, ao nosso Tricach. Perdão, era pra falar o nome dele? Fica à vontade, cara. Já era pra falar. Fale o que você quiser. Então é isso, então, bem-vindo. Mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Tricach, de dia, de tarde, de noite, em qualquer uma das nossas plataformas. Então, Vanessa, foi uma semana de extremos, né? A gente conseguiu no domingo uma vitória muito boa pra cima do Corinthians, jogando muito bem, né? Eu disse até, eu acho que São Paulo, durante 80, 85% do jogo foi superior ao Corinthians, teve mais atitude, propôs mais o jogo e ganhou nos acréscimos, né? Com gol nos acréscimos do Brenner. E a gente sabia que na quinta-feira o desafio era grande, né? O Atlético Mineiro vinha embalado, tinha acabado de ser campeão mineiro no fim de semana. E o São Paulo começou o jogo muito bem, o que deu a impressão que, pô, a gente poderia conseguir um resultado muito bom fora de casa contra um dos favoritos ao título. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. A gente vai falar bastante sobre o jogo aí nos próximos minutos com vocês. Mas, eu acho que, só pra começar os comentários, eu acho que não é o caso da gente achar nem que na vitória contra o Corinthians foi tudo maravilhoso. E nem que na derrota por 3x0 pro Atlético Mineiro, apesar do placar elástico, que a gente tenha que recomeçar tudo do zero, jogar tudo pela janela. Acho que a gente tem que sempre procurar um meio termo aí nesse momento e evitar esses extremismos que, às vezes, podem acontecer. Não, o Anderson resumiu o nosso tricast. Bom, obrigada, gente. Até a próxima. Vamos embora, né? Mas, acabou. Praticamente resumiu tudo que a gente vai falar agora. Mas, tá bom. Pra galera já ir se aquecendo aí, tá no aquecimento, pra entrar aí 100% durante o jogo aí que a gente vai ficar um taping aí trocando ideia. Então, agora é a vez do Luca, já que o Anderson aqui a gente já entregou quem é o nosso convidado especial da nossa edição 50. Luca, por favor, se apresente, fale do Trica Show, fale um pouco do trabalho que vocês realizam aqui só pra gente ter uma prévia que depois a gente vai falar mais. E fala também como que você tá. O que que você achou de ganhar do Corinthians é muito bom, né? Luca, fala também, aproveita, por favor, se você já achou o impedimento também. É, eu não achei nenhum impedimento e nem o Ju ainda, mas... Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, falar que é um prazer imenso estar aqui, por ser arquibancada, por ser o episódio número 50. Então, muito bacana ter recebido esse convite. Eu sou o Luca Kellini, eu sou do Trica Show junto com outros cinco integrantes. A gente já teve, tem pouco tempo de história, são cinco meses, mas já teve algumas mudanças na equipe, alguns indo, outros saindo. Mas a gente é um podcast também, a gente surgiu como um podcast e depois a gente foi expandindo um pouco mais, né? Aí a gente começou a criar mais conteúdo pro Instagram, entrou no YouTube e agora temos página no Facebook também, faz menos de um mês, acho. Então, a gente tá expandindo, mas nosso principal foco desde o início também é o podcast. Muito bem. Luca, então, galera, já segue aí, já aproveita, dá um pause aqui no podcast. Isso, vai, a gente espera. Arroba Trica Show. Curte o Trica Show em todo lugar possível. Então, agora a gente vai falar um pouco, então, do São Paulo, né? Que é o nosso objetivo maior, a gente não vive sem São Paulo, a gente fala mal, mas a gente não vive sem. Mas, primeiramente, então, vamos falar de coisa boa, porque aqui é TechPix, a gente fala de coisa boa. São Paulo e Corinthians foi, assim, eu vou começar aqui falando da minha prévia. Eu sempre fico muito nervosa em clássico, muito, fico muito nervosa em clássico. Eu acho que São Paulo não tá ganhando títulos ultimamente pra preservar a minha saúde, porque o jeito que eu fico nervosa é impressionante, é incrível. O domingo eu tava bem nervosa mesmo. E o São Paulo realmente foi muito bem, eu acho que só um time jogou, que foi o São Paulo. E o Corinthians é um time, eu acho que é um time bem limitado, passa por muitos problemas, mas ganhar clássico é sempre muito bom e é sempre um desafio, independente como o outro time esteja. Então, levanta a moral, né? Eu acho que o Hernani titular foi crucial, pra mim ele tem que ser titular mesmo. Principalmente agora, no momento que a gente tá sem o Daniel Alves, então, é isso, eu acho que foi um bom jogo pro São Paulo. E então eu vou perguntar, começando com o nosso convidado então aqui. Luca, Hernani titular, formação que entrou contra o Corinthians, foi a mesma formação que entrou com o Atlético Mineiro. O que que você acha desse time que o Diniz montou aí? Com essas mudanças, que algumas mudanças foram que meio que inevitáveis, como a própria do Hernani mesmo, no lugar, praticamente, assim, do Daniel Alves, né, que se recupera de uma cirurgia aí. Vitor Bueno tava fora também, Paulinho entrou no lugar. Daí a gente tem também algumas outras mudanças, mas assim, por opção, entrou Gabriel Sara, entrou a Zaga, que é o Léo improvisado, e o Diego Costa, que aliás, ia ir muito bem. E eu queria saber o que que você acha dessas mudanças? Tem surtido efeito? Tem que realmente apostar nessas mudanças? Tem que rodar o elenco porque vai ter uma maratona de jogos? Qual a sua opinião sobre as mudanças que o técnico Fernando Diniz fez ultimamente? Bom, eu acho que quando ele fez isso, né, que foi pro jogo contra o esporte, ele foi pro tudo ou nada, tudo ou nada, né, porque o trabalho dele tava a um fio, e acabou que ele ousou, e ousou no jogo certo, né, contra o esporte, que é um time que vai lutar pra não cair, tudo bem que ganhou do Grêmio ontem, um dia que a gente tá gravando aqui, e foi bem. E acho que a única que não faz sentido é o Sara, e eu defendi ele ter ficado em campo por todas essas partidas, porque eu acho que tava dando sorte, tava tudo certinho ali, era a única explicação pra ele tá lá, porque ele não sabe a função dele, o Diniz também não sabe a função dele, então tava dando sorte, mas agora tem que mudar, porque não dá, tá, é um a menos em campo. Não é pra quem estimar ele, com certeza, é jovem ainda, tem que trabalhar mais pra buscar o espaço novamente, mas não pode ser titular. E o Hernanes não tem nem o que falar, né, desde aquele Rio contra o Atlético Paranaense, quando ele entra, é um negócio surreal, a qualidade dele é superior a qualquer um dali que tenta jogar no São Paulo, e com a saída do Daniel Alves é inevitável ele ser titular. O único problema é a questão física, né, porque sabe que uma substituição vai ser queimada com ele. Não chega a ser um problema tão grande, porque agora tem cinco substituições, mas é uma a menos. E o Diniz, que você falou das mudanças, eu elogiei ele até o jogo contra o Corinthians, as substituições acertando tudo, mexendo super bem, influenciando no resultado da partida, mas no jogo contra o Atlético, voltou a fazer besteira, né? É, eu concordo com você, depois de falar do jogo contra o Atlético também, é uma coisa que eu gostaria de falar, porque eu escrevi uma coluna hoje na arquibancada, que eu intitulei como se a culpa do São Paulo ter perdido. Bom, eu não vou falar, eu vou misturar todos os jogos aqui, porque não vai ter como, né? Foi somente culpa do VAR, que o São Paulo perdeu, né, pro Atlético Mineiro, por 3x0. Se foi somente culpa do VAR, porque o VAR teve participação nessa derrota. E eu acho que é o meio que você falou, eu acho que uma das coisas que eu citei lá, foi o Gabriel Sara, que eu acho que realmente não tem que estar no time, eu acho que já teve a oportunidade, não soube aproveitar. E como você disse, não é pra queimar o garoto, né? Só não dá pra ser titular no momento. E eu colocaria o Vitor Bueno no momento, porque eu acho que o Igor Gomes, eu acho que foi pra Jax, junto com o Anthony, a gente não sabe, porque sumiu, né? Desapareceu o futebol dele, depois dessa paralisação. E outra coisa também, foi realmente as mudanças do Fernando Diniz, que eu fiquei um pouco sem entender. Tipo, ele voltou no segundo tempo, contra o Atlético, e colocou o Vitor Bueno no lugar do Sara. Depois, com 7 minutos no segundo tempo, ele tira o Hernanes e o Paulinho, que pra mim foram os melhores do primeiro tempo, pra colocar o Brenner e o Igor Gomes. Eu não entendi muito bem, eu achei que, sei lá, eu também não curti isso. Anderson, você concorda com isso, que o Fernando Diniz, ele vinha tendo uma boa filosofia, ele até, o São Paulo publicou, né, as reações dele no clássico contra o Corinthians, ele fez boas mudanças, que foi o Toró e o Brenner, que foi quem conseguiu a vitória, né, no finalzinho ali, que foi quem cruzou a bola e quem colocou pro fundo das redes. Mas depois você acha que realmente, contra o Atlético, você acha que, não dá pra colocar a culpa no Diniz, mas teve um dedinho ali que ele poderia ter feito diferente? É, sempre tem, né, quando você perde um jogo, como aconteceu nesse jogo contra o Atlético Mineiro, tem também, com certeza, a participação do treinador. Só que se a gente for pegar o histórico, né, do que vem acontecendo, como o Luca disse, lá naquele, desde aquele jogo contra o Sport, eu acho que o saldo pro Diniz ainda é positivo. porque naquele momento contra o Sport, quando ele fez as mudanças, quando anunciou a escalação, todo mundo lembra aí, pô, falou, Léo Pelé vai pra zaga. Diego Costa, a gente sabia que era bom na base, mas nunca sabe como que é a reação do cara quando joga no time principal, no ambiente daquele, né, que tava bastante pressionado. E deu certo, o São Paulo ganhou aquele jogo, ganhou depois também contra o Atlético Paranaense, e ganhou o Clássico, né, jogando melhor, como a gente disse aqui. E contra o Atlético Mineiro, embora eu acho, assim, que ele tem uma participação, principalmente por conta das alterações, né, eu acho que se ele voltou do intervalo só com uma alteração, não tem porquê, em sete minutos, você começar a mudar tudo. E acho que o São Paulo ficou um pouco sem meio campo, né, sem construir jogadas no meio campo depois das substituições dele. Mas eu acho que o que tem de principal nesse jogo do São Paulo aí, tem, na verdade, duas coisas, né. Antes do gol, pra mim, mal anulado pelo VAR, pelo menos pelo que a gente tem de imagem até agora, não tem, pra mim, clareza nesse impedimento que foi marcado. Até esse momento, o São Paulo mandou na partida. Só que tem uma coisa que no futebol não muda nunca, que é quem não faz toma, né, você não pode criar, chutar 13 vezes pro gol do Atlético Mineiro, criar pelo menos ali 5 ou 6 chances claras de gol e não fazer nenhuma. Como diria o eterno Muricy, né, a bola pune. Então, no momento em que o São Paulo começou a perder aqueles gols, eu já me preocupei. Eu falei, pô, você não vai ter tanta oportunidade contra um time como o Atlético Mineiro e perder aqueles gols na cara e sair imune. Infelizmente, aconteceu de novo. Quem não fez, tomou. São Paulo tomou o primeiro gol. E aí, o time, aí tem uma coisa também que não pode acontecer, que tem participação do Diniz também, mas que a gente deve cobrar dos jogadores. O time não pode tomar um gol e derreter em campo, entendeu? Parece que, assim, o São Paulo tomou o primeiro gol e desistiu do jogo. É, assim, você vê que psicologicamente o time acabou, entendeu? Parece, inclusive, no segundo tempo, o São Paulo tomou o terceiro gol e o jogo poderia ter sido quatro, cinco, seis, porque o São Paulo simplesmente desistiu de jogar. E é esse tipo de coisa que não pode acontecer. Então, no critério, assim, para a gente não entrar no mérito do VAR, eu acho que, no caso do São Paulo, os 30 primeiros minutos foram muito promissores. Então, apesar da derrota, a gente vê que o São Paulo tem um caminho, tem um potencial para seguir, porque se aqueles 30 minutos ali forem o padrão do São Paulo, a gente está muito bem servido. Para mim, foram os melhores, foi o melhor momento do São Paulo no ano, aqueles 30 minutos, talvez, assim, comparáveis àquele jogo contra a LDU. E depois, o time desandou completamente. É isso que não pode acontecer. Tem que ter um equilíbrio maior. E os jogadores, o Diniz, todo mundo ali tem que saber que vai acontecer mesmo de você, às vezes, não conseguir fazer o gol, vai tomar um e tal, e você tem que ter força para reagir, principalmente contra adversários superiores. Você pegou o Atlético Mineiro, daqui a pouco, tem o Flamengo, vai ter o Internacional, vai ter o Grêmio, tem grandes times para a gente pegar, o próprio Palmeiras. Então, você tem que ter uma mínima estabilidade emocional para conseguir superar momentos difíceis no jogo. Então, esse jogo contra o Atlético Mineiro mostrou isso. São Paulo ainda tem muito a construir no aspecto emocional. Não pode desistir do jogo porque apareceu uma adversidade. eu concordo com você, Anderson, e assim, porque aconteceu muita coisa no jogo e o São Paulo perdeu muitas chances claras de gol, né? Quando eu vi, falei, caramba, a gente vai fazer gol logo, mas foi um atrás do outro. Duas bolas no travessão e aquilo, acho que já foi colaborando para a desestabilização emocional do time porque aconteceu chances perdidas, o gol anulado e depois, então, já veio o gol do Atlético em, tipo, coisa de quatro minutos depois do gol anulado do Luciano. Erroneamente anulado, né? E o São Paulo realmente parece que parou, ficou perdido. Eu acho que é normal você sentir um pouco o gol, ok, mas é uma coisa que a gente já fala desde o jogo contra o Bahia, que o São Paulo teve um pênalti, daí o Volpe foi lá e pegou e o time não reagiu. Pô, o cara pegou um pênalti, vamos para cima, vamos fazer, porque é o que normalmente acontece. Então, isso já tem sido um questionamento antigo, do São Paulo não saber se comportar emocionalmente durante o jogo e isso acaba atrapalhando. E foi realmente o que aconteceu ontem. O São Paulo se desestabilizou de uma forma que era para ter se recuperado ou, tipo, tá bom, no primeiro tempo tomou dois gols, beleza, acontece. No segundo tempo voltar com tudo porque dava muito bem para empatar e até virar, nada é impossível. Depois daquele São Paulo e Botafogo que aconteceu em 2017, eu não duvido mais de nada. Então, eu acho que realmente faltou isso. Então, mas assim, então vamos para um assunto que é o que mais pegou nesses últimos dois jogos, que é triste, que é uma coisa assim que incomoda a gente. Eu falo assim, você perder um jogo é normal, ainda mais para a gente que é São Paulino. Ultimamente, a gente sabe o que é isso. Só que você perdeu um jogo que você sabia que poderia ter ganho e acontece de uma forma como foi que aconteceu com o Atlético, que para mim é muito difícil porque, na boa, se o São Paulo faz aquele gol, acho que o São Paulo não perde mais o jogo. Estava sendo muito superior. Eu também acho. Acho que se o São Paulo consegue fazer aquele gol ali, a história era completamente outra. Tem muita questão da circunstância no jogo. São Paulo estava jogando muito e abriu o placar. Meu, se bobeasse, poderia até fazer mais porque o momento era tudo de São Paulo, né, Vanessa? Exatamente. É como o Mário, que é um dos ADMs do Aquebancada, a gente estava conversando no grupo e ele falou que o futebol não é uma ciência exata. Ah, então tá, o São Paulo faz um gol ou o Atlético faz três? Três a um. Não é assim. E você concorda, Luca, que o São Paulo poderia ter levado os três pontos caso aquele gol tivesse sido validado? Ah, com certeza, né? E eu concordo ainda mais com o que você falou porque, para mim, inclusive, eu coloquei o palpite lá na página do Tica Show, eu coloquei dois a um para o Galo, sendo o mais racional possível. É normal perder para o Galo fora de casa, o problema é perder como foi. Esse é o que mais pega porque você, o time foi totalmente desestabilizado. Isso é uma coisa mental que o Anderson até já citou, que se for puxar, vem lá desde que a gente retomou contra o Red Bull, Mirassol, vem desde lá. Não tem poder de fazer nada em campo quando sai perdendo. É bem difícil. E ontem vocês já falaram muito que perderam chances claras, teve tudo. Foi o melhor futebol depois da volta da paralisação. foi até surpreendente, porque a gente, mesmo que a evolução vinha acontecendo, era uma evolução a passo de tartaruga. Estava bem lenta, bem lenta. E aí chega arrasador, 30 minutos, que meu Deus, fiquei chocado. Nunca, não lembrava assim, na minha memória mais recente de São Paulo jogando assim. Só que aí perde tudo isso de gol e desestabiliza. Não pode acontecer, mas eu acho que se eu tivesse ali, eu acho que me desestabilizaria também, porque jogando fora de casa contra um dos candidatos ao título, você vai lá, martela, martela, martela. Não consegue fazer. a hora que consegue fazer é, tipo, dar uma descarga de energia. Você fica a 1 a 0. Finalmente consegui fazer. Só que aí vai lá o VAR e acha um impedimento que não existiu pelas imagens que tem, pelas imagens que vão ter em nenhum lugar. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Falha do Diniz, falha dos jogadores, você até comentou em outras razões. É bastante complicado isso. Eu acho que os três pontos eram bastante realidade pelo futebol que apresentou. E uma coisa também é que a gente ganhou do esporte, depois a gente ganhou do Atlético Paranaense. Como você disse, o esporte, com todo o respeito, é um dos times que provavelmente vai brigar lá embaixo. E a gente viu o Atlético Paranaense que estava totalmente fragilizado, que vinha de três derrotas. Daí tanto que o Dorival Júnior caiu depois que perdeu pra gente. Então o time que ainda está num momento difícil e o Corinthians que é um time também que está com muitos problemas. E por mais que seja clássico e tudo mais, mas enfim, são três times que era o primeiro que obrigação ganhar, principalmente porque dois eram dentro de casa. É, e o time do Corinthians é fraco, né? O problema é que é o clássico, porque eu acho o time do Corinthians bem fraco. Não, é com certeza, é diferente do time deles de 2017, por exemplo, entendeu? que foi campeão, foi 2017 que agressor campeões. Então, que era um time que era também limitado em alguns pontos, mas conseguia, tinha uma organização, né? Então eu acho que é isso, sabe? Então a gente pegou um dos candidatos ao título, porque assim, o mês de setembro todo, ele é muito importante pro São Paulo, tanto no Brasileirão como na Libertadores. É decisivo pro restante da temporada do São Paulo, porque a gente realmente pega o Atlético Mineiro, que já pegou, né? A gente pega o Santos, que é clássico, e a gente pega o Internacional. Tem outros jogos aí no meio, mas eu vou destacar esses, porque Internacional atual líder, Santos, clássico, ganhar um clássico sempre dá moral, e pensou se a gente ganha no Internacional, o jogo é fora, e aí no meio do jogo entre, ali, River, LDU, então, poxa, é um mês muito decisivo pro São Paulo, São Paulo precisa, não dá pra se desestabilizar, não dá pra ter erros mais de marcação, não dá pra ter erros de vacilo, não dá pra ficar afobado mais, não é o momento. Agora a gente, a gente sabe que depois dessa paralisação, teve todo um momento que tá difícil pra todos os times, mas agora é a hora do São Paulo ter uma posição e falar, agora não dá pra vacilar mais, porque esse mês realmente é muito decisivo. Então, beleza, né? Então, aconteceu o que aconteceu, tudo desestabilizou ali o São Paulo, o São Paulo não conseguiu se recuperar, e tomou os três gols. A gente sabe que o São Paoli, ele é o cara que não se contenta com um gol só, então, realmente foi lá, o Alan Franco fez dois gols já no primeiro tempo, daí no segundo tempo o Jair fez o gol. Vocês viram falhas individuais nesses gols? Volpi, o Tietchê no primeiro gol, acho que é indiscutível, né? Mas vocês viram falha de zagueiro, falha do sistema defensivo, quem que errou ali na hora dos gols? Pode começar, Anderson. É, então, o primeiro gol, falha total do Tietchê, né? E aí, existem falhas, existem falhas e falhas, né? Essa do Tietchê, eu acho muito complicada, porque o São Paulo tem um estilo de jogo totalmente definido pelo Diniz, que a gente já disse aqui várias vezes que ele não vai abrir mão, então, assim, não tem como você cometer um erro daquele na saída de bola, porque isso é óbvio, e praticamente todo time brasileiro tá jogando assim agora, né? Existe praticamente um padrão do goleiro sair jogando, do zagueiro tentar sair jogando pra você ter uma saída de bola com mais qualidade, você não pode perder a bola ali onde o Tietchê perdeu. Você perde a bola ali, pô, o adversário vai pegar a defesa toda desarrumada, tá de frente, ele vai pegar, obviamente, ali no seu ataque onde ele tem os melhores jogadores, os mais habilidosos e tal, então, a chance de você tomar um gol é enorme, foi o que aconteceu. O segundo gol me pareceu mais mérito do adversário, sinceramente, lógico que você sempre vai ver, pô, o cara, de repente, dava pro Léo Pelé, ter interceptado e tal, só que aí, pô, o cara toca rapidinho ali, já meio que desmonta a defesa, a finalização é boa e tal. O terceiro também não vi nenhum erro crasso ali de marcação, erro individual, né? Foi um erro mais coletivo mesmo de posicionamento da marcação, mas não erros individuais, né? Então, assim, agora o que eu acho que é, tem uma cultura, né, até no futebol brasileiro, que é o seguinte, se o Volpe, por exemplo, no domingo o Volpe falhou contra o Corinthians e todo mundo falou, todo mundo apontou esse erro. Então, assim, quando a gente constrói 13 finalizações contra o Atlético Mineiro em cerca de 30, 35 minutos, a gente tem que cobrar os nossos atacantes, uma bola, pelo menos dessa, tem que entrar. Tudo bem, o Luciano fez e teve o problema da arbitragem, mas, pô, o Pablo não foi barato, tá na hora de, em jogos como esse, fazer gol, né, meu? É, assim, a gente não pode ficar cobrando, por exemplo, o goleiro toma um frango, todo mundo cai em cima dele, agora, o centroavante perde um gol na cara, como aconteceu com o Pablo naquele lance, né, que todo mundo tá falando, aquela cabeçada que ele deu, pô, tem que fazer um gol daquele, cara, você tem que fazer, imagina assim, porque agora, depois disso tudo que aconteceu contra o Atlético, já tá todo mundo meio que questionando assim, pô, eu também tô, imagina daqui a pouco, né, volta a torcida no estádio, imagina um jogo que o São Paulo precisa ganhar definindo o título, um, sei lá, Inter e São Paulo no beira-Rio, 60 mil pessoas, pressão, será que o Pablo vai conseguir fazer um gol num jogo como esse? Eu acho que cabe o questionamento, entendeu? Não tô falando que o Pablo seja ruim, que tem que vender ele amanhã, mandar ele embora, não é isso, mas acho que assim, falta entregar mais em jogos decisivos. E são três jogos agora sem gols, né, dele, Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro. É um camisa nove, né, cara, o camisa nove tem que fazer gol, né? Não tem como, não pode passar, vai ter mais jejum agora, o gol do Fluminense tem que fazer, Luciano vem participando de quase todos os gols, ele não fez gol contra o Corinthians, né, contra o, vem contra o Atlético, foi ele que fez contra o Atlético, né? Então, é, cara, eu acho que assim, a gente tá precisando talvez de um ataque mais efetivo, porque se o São Paulo vinha ganhando de um gol, né, ganhou de um gol de esporte, ganhou de um gol do Atlético Paranaense e foi, foi indo de um gol, de gol em gol, né? Deve ter que fez dois no Corinthians e conseguiu a vitória. Nossa, aquele, o gol do Corinthians ali foi um lance, é bem típico do Corinthians mesmo, um lance que ali, Liseiro também falhou, o Pope com certeza, é, não foi um frango, mas foi uma falha dele ali, então, é complicado. E agora, Luca, vamos pro assunto crítico assim, vamos falar do VAR. Eu acho que é claro pra todo mundo que o VAR errou, o VAR, não sei quem errou ali, mas alguma coisa errada está acontecendo, porque ninguém consegue enxergar impedimento naquilo ali. O que, pra vocês, essa pergunta vai pros dois e os dois podem falar logo em seguida, na opinião de vocês, isso é falta de competência, é coisa de má intenção mesmo, o que que está acontecendo? Porque não é só com o São Paulo também, o Santos tem sofrido muito com isso, o Botafogo tem sofrido muito com isso, até que o Gatito chutou a cabine do VAR lá, e ontem eu dei super razão pra ele, faria o mesmo. Então, eu quero saber de vocês, qual que é a opinião de vocês? se é só no Brasil que acontece isso, que parece que a gente estraga tudo, é quem está operando, é a parte humana, o que que acontece que tem tanto problema no VAR, que está uma coisa atrás da outra e o São Paulo foi, assim, de maneira muito clara, prejudicado no jogo contra o Atlético? Pode falar, Luca. Ah, então, eu estava até pensando um pouco disso nesses dias, é claro que a arbitragem, para quem acompanha futebol, não vou dizer 5, que é uma mostragem muito pequena, quem acompanha futebol brasileiro há 10 anos, sabe que a arbitragem favorece alguns clubes, é nítido isso para quem acompanha futebol, há um bom tempo, e com o VAR, só está escancarando ainda mais isso, porque, se você pega no lance de ontem, por exemplo, no jogo contra o Atlético, o Bandeirinha subiu a bandeira, depois que terminou o gol, claro, porque é a nova recomendação, mas ele subiu a bandeira, se dá impedido ali, beleza, depois ia ter os comentários, o Bandeirinha errou, o olho humano, pode errar, agora, vai para a cabine do VAR, tem vários caras lá, teoricamente treinados, para fazer isso, e eles não conseguem nem colocar a linha no mesmo lugar dos dois jogadores, aí é complicado, né, e pensei, inclusive, no exemplo do Santos, é ridículo, o que fizeram com o Santos, não dá para explicar, e com o São Paulo, inclusive, que a gente até comentou anteriormente, no jogo com o Corinthians, a CBF ainda fala que o São Paulo não tem razão na reclamação, o cara que não foi, não teve força, o cara vem com a mão para trás e dá, se isso não é para ser expulso, agressão não existe, mas no futebol, virou festa, ele dá até impulso com o braço, ele puxa o braço para trás para dar o soco, porque se ele encosta assim, tudo bem, não teve força, não teve agressão, mas ele claramente vai com o braço para trás para dar nas costas do Diego Costa, é ridículo, então, arbitragem favorece, é coisa da CBF, tem que falar porque é, porque não tem explicação, você ter cinco caras lá na cabine para olhar uma imagem e não conseguir ver a imagem, e ainda teve um outro lance que me revoltou ontem, aquele que chamaram para possível expulsão do Diego Costa, o árbitro estava a meio metro, do lance e ele não viu, aí querem, o VAR quer chegar para mudar o futebol, quer, está chamando em todo lance no brasileiro, é ridículo. Quer chamar muita atenção para nada, e você, o que você acha, Anderson, você concorda com isso, que, e também fala um pouco sobre o posicionamento da CBF hoje, que para mim não faz sentido algum, eu achei aquilo bem ridículo, aliás, que primeiro assim, que a gente entende que eles falaram que o São Paulo não tem razão em, dizer que o árbitro foi, protegeu a ação, você acha que o Jô não merecia ser expulso, você acha que na hora ali, tipo, vem, porque eu sinceramente não reparei no lance na hora, tanto que nas redes sociais, bombou mesmo, foi no outro dia, né, que a gente pôde rever as imagens, e daí, tanto que, mas o VAR viu o lance no momento, analisou, e mandou seguir o jogo, então para o VAR, o que aconteceu? filha que segue, não foi nada, e é tão nítido, porque todo mundo viu que aquilo foi um lance para a expulsão que ele dá um soco, imagine se é um Felipe Melo, imagine se é um Luiz Sabiano, será que não teria sido expulso? Então, me fala então, Anderson, o que você acha disso tudo? É, então, isso que o Luca falou, de quem acompanha futebol, ter uma clara noção de que realmente alguns clubes são beneficiados quase que sempre, assim, não dá para a gente fugir dessa realidade, sabe, a gente não está, eu não estou aqui acusando uma pessoa, e tal, eu estou dizendo que realmente quando tem alguma dúvida num jogo, quando determinadas equipes estão envolvidas, Flamengo e Corinthians principalmente, geralmente esses clubes são beneficiados, né, e o VAR, cara, era uma coisa, eu sinceramente, assim, estou deixando a minha opinião, eu sou a favor do VAR, porque eu não acho que antes estava legal, que antes estava bom, não acho que estava não, tem um monte de campeonato que foi decidido por árbitro, se você pegar, por exemplo, que aconteceu com o Corinthians e com o Inter, se você pegar 95, o árbitro, que inclusive ontem estava com o comentarista de arbitragem do Premier, meu Deus do céu, em março do Resente de Freitas, esse cara tirou um título, justiça seja feita, esse cara tirou um título brasileiro do Santos e deu para o Botafogo, então assim, o VAR tem sido usado no mundo inteiro, é uma tecnologia que já está, assim, todo mundo bastante adaptado nos principais campeonatos do mundo, na Copa do Mundo, e o Brasil, nesse momento, está conseguindo estragar. O que aconteceu nesse jogo aí contra o Atlético Mineiro, para mim, é muito emblemático e, cara, eu acho que quando acontece um negócio desse, se a CBF realmente tem preocupação com o seu produto, que é o Campeonato Brasileiro, ela precisava sentar todo mundo, reunir todo mundo e, se for o caso, mudar o protocolo, conversar com os caras, reciclar, fazer alguma coisa, por quê? É tudo errado. Vamos lá, saiu o lance. Como o Luca disse, o Bandeira deu impedimento e, para mim, isso é totalmente compreensível. O Bandeira ter dado ou não impedimento naquele lance, qualquer decisão dele é compreensível porque foi um negócio muito milimétrico. Agora, você chama o VAR. O VAR fica parado para o jogo por mó tempo. Aí, coloca as duas linhas. Dá zoom, vira de cima, de baixo, igual a gente falou ontem no Twitter, dá cambalhota, procura, não sei o quê. E não há nenhuma clareza de que aquele lance está impedido. Ah, mas nós temos aqui imagens diferentes que mostram que o cara está com o joelho para frente. Então, mostra a imagem, gente, porque se tiver uma imagem demonstrando que está um centímetro impedido, beleza, a gente tem que admitir que está impedido. Um centímetro é impedimento, não tem essa. Igual, eu não sei, em 2005, por exemplo, na final do Mundial, teve três gols do Liverpool contra o São Paulo adiados, anulados, perdão, e bem anulados. Um deles, se eu não estou enganado, estava tipo 12 centímetros impedido. E o Bandeira viu, não tinha VAR na época. Só que nessa época, como que a gente sabe que estava 12, 18, 20 centímetros? Tinha um tirateima da Globo que ele dava, se estava impedido ou não, ele formava, inclusive aquela, uma linha bem parecida com essa que a gente viu aí do VAR, e dava quantos centímetros, quantos metros, enfim, tinha de impedimento ou não. No caso do VAR, não aparece essa quantidade, não dá para saber quantos centímetros está ou não, e ainda eles vêm com essa história de que, olha, temos uma câmera aqui que mostra, mas não divulga isso, entendeu? A gente também não sabe o que os caras conversaram, e eu duvido, mas duvido assim, profundamente, sei lá, cinco, seis pessoas participaram dessa decisão. eu duvido que tenha havido unanimidade, duvido. Então, assim, se não tem unanimidade, deixa o lance seguir e dar o gol, entendeu? Porque, assim, o que a gente tem de imagem até o momento, para mim, é a mesma linha. Sabe, você pode até, o que eu ouvi de algumas pessoas é o seguinte, olha, está encoberto ali, mas o joelho do cara está na frente. Se está encoberto, eu não vi. Desculpa, se não apareceu na imagem, eu não vou falar, eu não vou deduzir que possa estar a manga da camisa ou um pedaço do joelho, entendeu? Tipo, ou está ou não está, cara. O VAR é para isso. E outra coisa, é isso que o Luca estava falando também, é muito grave, sabe? Tipo, você não pode ficar parando o jogo para qualquer decisão. Daqui a pouco, pô, o lateral foi para quem? O VAR não é para isso. O VAR é para corrigir erros e, principalmente, erros graves. Então, às vezes, tipo, a bola entrou um metro e o cara não deu o gol. O cara estava dois metros impedidos, fez o gol e o Bandeira não marcou. Teve um pênalti clamoroso como esse de 2005 que a gente estava lembrando aqui e o juiz não deu. Além de tudo, ainda expulsou o cara, o Tinka, no caso. Então, assim, nesses casos, o VAR tem que atuar. E a gente, pô, a gente viu a Copa do Mundo há dois anos aqui em 2018, o VAR totalmente estabelecido, todo mundo, sabe, bem adaptado. Por que o Brasil não pode trabalhar direito, cara? Eu acho que é um negócio para cobrar da CBF mesmo para que, assim, a gente tenha um pouco de confiança, um pouco de transparência, porque senão, cara, daqui a pouco ninguém mais acompanha o futebol brasileiro porque desconfia de tudo. A gente estava até conversando hoje no grupo do arquibancada tricolor, das coisas que acontecem aqui na arbitragem brasileira e sempre que acontece alguma coisa assim, vem aqueles, principalmente o pessoal da grande mídia, dizer assim, não, mas o árbitro erra, mas a gente tem que acreditar na honestidade deles. Tem que acreditar por quê? O cara vem naquele jogo contra o Novo Horizontino, por exemplo, eu tenho que acreditar que aquele cara é honesto? Eu não sei nem quem ele é para começar. Aí o cara faz um negócio daquele em campo, eu tenho que acreditar? Ontem também, isso que aconteceu com o VAR, eu tenho que acreditar que todo mundo é honesto, que todo mundo ali viu que estava impedido mesmo e por isso que deu, invalidou o gol. Eu não tenho que acreditar em nada, entendeu? E quem organiza o campeonato até que tem que mostrar que o negócio é transparente e é sério. Até o momento, a gente não tem essa impressão. Os caras não dão motivos para a gente confiar, esse que é o problema. Porque ontem, o que me deixou com mais raiva ainda é que na hora do gol demorou muito tempo para mostrar a imagem que se estava impedido ou não, que aqueles tracejados, tudo mais, demorou uma cara para mostrar. Aí no lance do Diego Costa, aquele suposto, que ele ia, não sei, estavam tentando achar alguma coisa ali, repetiram milhões de vezes. Então isso me deixou mais irritada ainda. Então realmente foi um jeito de perder muito ruim ontem, assim que a gente se sente muito impotente. E assim, o São Paulo se posicionou, disse que vai pedir as imagens do VAR, eu acho que é o mínimo que a gente espera do clube se posicionando, porque o São Paulo vem sofrendo muito, que nem esse lance que o Anderson citou do Novo Horizontino, foi uma sequência de jogos, foi o Novo Horizontino, a gente teve dois gols legais anulados, depois teve contra o Santo André, um problema, e depois teve também contra o Corinthians, que teve aquele jogo que foi um empate de 0x0, e teve um pênalti no final que não foi marcado em cima do Igor Gomes. então a gente sente isso, entendeu? E eu queria que a gente estava pensando contra o Fluminense, que a gente vai jogar no próximo domingo, teve um... a gente foi prejudicado também em 2018, teve erros em arbitragem também, a gente foi muito prejudicado, foi até um jogo que o Lugano ficou muito bravo, e foi uma doideira, e enfim, então a gente falta também um pouco da nossa diretoria ter posição nos bastidores, né, para ir atrás e cobrar, por mais que talvez não tenha resultado, mas uma hora vai surtir algum efeito, não é possível, e é o mínimo que a gente espera, e é o que o São Paulo vem fazendo, é uma coisa que a gente até estranha porque o São Paulo não fazia isso, o São Paulo se posicionou em relação ao Jô, fez a denúncia contra a CBF, a CBF respondeu dessa maneira, mas ele foi denunciado pelo STJD e vai ser julgado para ter uma punição de 4 a 12 jogos, sinceramente eu não acho que ele pega, acho que o julgamento vai demorar para caramba, tem Clássico contra o Palmeiras, você acha que ele não vai jogar Clássico contra o Palmeiras, é obviamente que vai, então é uma vergonha, é realmente uma vargonha nessa trocadilho meio bizarro, mas é realmente isso, uma vergonha que está acontecendo, o VAR vê o lance que a gente viu do Jô e não dá um fato que não é para ser expulso, isso não faz sentido para mim, daí no outro jogo seguinte a gente já vem e um gol legítimo, isso que realmente vai deixando a gente revoltado, entendeu? A gente acaba pegando ranço e reclamando muito de tudo, mas porque dão motivos para a gente, então eu acho que é isso, eu até vi uma brincadeira do Olé do Brasil que eles colocaram a tabela sem interferência do VAR e seria totalmente diferente, então isso não pode ser, isso não pode acontecer e a gente vai pegar o Santos, vai ser quanto o jogo? Menos 39 gols anulados para cada lado porque o VAR vai ficar em dúvida em quem prejudica, então é difícil, sabe, a gente ter que lidar com isso porque já é difícil você entrar no jogo depois de todo esse período parado, falta de ritmo, o time não se encaixa, daí é que nem aquele vídeo do Rogério que está circulando muito esses dias, a gente já está uma bosta, ele fala, e daí vem aqui e faz o que aconteceu e pô, é realmente isso, São Paulo não está legal, São Paulo está se recuperando, São Paulo vem de uma ferida muito exposta ainda, que está se curando que é a eliminação do Mirasol e quando parece que vai, não vai, mas não por motivo do time, por motivo aquém disso, então isso é muito chato para qualquer time, entendeu, e sobre o que vocês disseram que alguns times são beneficiados, isso é fato, isso realmente não tem nem que ser questionável, a gente sabe que isso é verdade, então, e isso acaba atrapalhando muito, muito, muito e muito, e uma coisa que eu achei bem, assim, triste para quem gosta de futebol, é um comentário que fizeram hoje, eu acho que faz todo sentido, que parece que o campeonato brasileiro vai ser decidido pelo VAR, que o VAR vai decidir quem vai ser campeão brasileiro, porque está muito aberto, o campeonato brasileiro está muito aberto, tanto para cair, como para ser campeão, a gente vê que tem muitos times que, nossa, tem grandes elencos indo mal, por exemplo, o Flamengo começou mal, agora que está melhorando, o Palmeiras está empatando vários jogos, perdendo oportunidades, e a gente vê times, às vezes, que o Atlético Goianiense começou bem, depois, entendeu, então está tudo muito se misturando demais, então, qualquer oportunidade é boa para qualquer time, e tem que tomar cuidado, como eu disse, ou para não cair, ou oportunidade para estar em cima entre os meios colocados, isso não pode ser decidido pelo VAR, mas sim dentro de campo. Bom, a gente vai caminhando aqui para o nosso final, Vanessa, posso só complementar uma coisa? Claro, fica à vontade. Que falam tanto que a prioridade é da decisão em campo, do árbitro, e isso não está ocorrendo, isso é o pior, está tendo o jogo com 10 minutos de acrata, péssimo, porque o cara vai no VAR cinco vezes e fica três minutos lá, está acabando um pouco com o futebol brasileiro, e é triste, como você falou em algum comentário que foi triste, é triste ver isso, e é revoltante, ainda mais quando acontece com o seu time. Eu já fiquei revoltado quando aconteceu aquele negócio com o Santos, imagina quando acontece com o São Paulo, sabe, e vai continuar acontecendo, podem ter certeza, tem uma certeza que eu tenho que vai continuar acontecendo. Ah, sem dúvida, e é uma coisa que a gente fala muito aqui no Brasil que tudo é muito demorado, para cobrar uma falta demora, para fazer não sei o que demora, tudo demora, e isso não é diferente, é uma demora e acaba atrasando o processo ao invés de agilizar, e assim, como eu falei, não é possível que a gente vai ser prejudicado em dois jogos, e uma coisa que é interessante é que até o São Paulo publicou nas redes sociais, lá no Twitter, mas especificamente em relação ao lance do Atlético Mineiro, foi que o São Paulo colocou assim que eles não conseguiram achar a imagem que realmente o Luciano está impedido, e que isso não é para justificar a derrota, porque até quando ganhou do Corinthians a gente reclamou, porque era para ser reclamado, era para ser questionado aquilo que aconteceu, então independente, ganhou, perdeu, empatou, está errado, está errado e acabou, não existe meio certo e meio errado, então realmente o São Paulo tem que ir atrás do direito dele, agora a gente vai esperar se realmente essas imagens serão cedidas, para a gente ver o que aconteceu, e se tiver impedimento, beleza, a gente volta atrás, mas até o momento que a gente sabe o que o mundo inteiro está vendo, é que não há impedimento, então foram dois jogos praticamente prejudicados pela arbitragem, não é possível que contra o Fluminense a gente vai ter que pedir música no Fantástico e ser prejudicado de novo, a gente vai jogar no Morumbi pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, tem mais 31 rodadas aí pela frente, nós ainda estamos na vice-liderança com 13 pontos, se a gente vencesse e íamos a 16, a gente estaria junto com o Inter, com alguns times atrás da gente ali com alguns jogos a menos, o Atlético Mineiro mesmo encostou na gente, está com 12 pontos e tem um jogo a menos porque jogou o Campeonato Mineiro no último final de semana, então eu queria saber de vocês, então para a gente fechar aqui o nosso TriCast edição 50, o que vocês acham desse mês de setembro, não só do jogo do Fluminense, para o jogo do Fluminense eu quero um palpite, quanto vocês acham que vai ser o jogo, mas o que vocês acham que vai ser desse mês de setembro para o São Paulo, pensando que a gente tem brasileiro e libertadores aí para disputar, Anderson, começa falando então do seu palpite para o jogo contra o Fluminense e também o que você acha aí dessas próximas partidas decisivas. Beleza, então o Fluminense está fazendo um começo de campeonato bem interessante, é um trabalho interessante lá do Dair Helman, o time tem assim, dentro das suas limitações conseguindo bons resultados, eu acho que o São Paulo ganha, acho que assim, a gente tem que ter essa estabilidade emocional que eu estava falando, tem que ter também de um jogo para o outro, então perdeu de 3 a 0, mas tem que saber levantar a cabeça e ir com tudo para o próximo jogo, sabe, não ficar lamentando, não dá nem tempo, acho que a gente ganha assim de 2 a 0, e aqueles primeiros 30 minutos tem que ser uma referência, é aquilo que o São Paulo tem que jogar e dá para fazer. Acho que, bom, a gente tem um clássico contra o Santos também, né, o clássico contra o Santos, eu acho que o São Paulo pode ter um pouco de dificuldade porque o Santos começou a jogar bem com o Cuca, mas é também aquele jogo que pode dar moral, acho que o São Paulo também tem chances, o empate não é tão ruim, e assim, o jogo que mais me preocupa nesse mês de setembro é o jogo contra o River Plate, mas assim, sem dúvida, por quê? Se o São Paulo fizer aquilo que fez ontem contra o Atlético e criar 10 chances e não fizer nenhuma, é certeza absoluta que vai perder contra o River em jogo de Libertadores, seja com quem for, aliás, vocês se lembram que naquele jogo contra o Binacional, lá na altitude, né, tipo, o negócio lá, se levanta a mão, Deus puxa, pô, o São Paulo perdeu um monte de gol e perdeu o jogo para um time ridículo, que é aquele Binacional, desculpa, um time semi-amador, mas a Libertadores tem muito disso, então, eu espero que o São Paulo use bem esse período para, assim, falhar o que tiver que falhar e aprender com os erros também é muito importante porque esse, para mim, é o jogo mais complicado do mês, um dos mais complicados do ano e que, assim, perder é um negócio que praticamente elimina a gente da próxima fase, né, torna a classificação muito mais difícil do que ela já vai ser. Então, assim, acho que o São Paulo tem que se preparar bem para esse jogo, embora eu não, assim, não tenha muita expectativa de título para Libertadores, mas se tem que pegar o River Plate, tem que ir para cima, né, tem que encarar. Ganha do Fluminense, enfim, e aí, acho que começa um caminho já para a gente pensar nesse jogo, esse jogo contra o Rio, e o River também vai mostrar muito do estágio que o São Paulo está. Eu concordo, e Anderson, só então para falar os jogos de setembro aqui do São Paulo, é São Paulo pega o Fluminense, depois pega o RV Bragantino e o Santos, daí vem, pega o River em casa, LDU fora, Inter fora e River fora. Olha só esse final de mês do São Paulo, é LDU, na verdade, pega o River, né, em casa, mas depois são três jogos fora, LDU, Internacional e River de novo. Dificílimo, dificílimo, uma prova de fogo aí para o São Paulo, que então, vamos ver como é que vai ser. Confiantes, porque aqui a gente está confiante, depois do clássico contra o Corinthians ainda, São Paulo foi bem ontem e foi prejudicado pelo VAR. Então, confiança e vamos para cima. Luca, me fala, o que você acha que o São Paulo ganha do Fluminense e o que você acha desse mês de setembro para o São Paulo? Bom, primeiramente, contra o Fluminense vai ser 3x2 com dois gols do Nenê. Ah, não duvido. E vamos ganhar, tem que ganhar, esse jogo é obrigação ganhar jogo em casa, tudo é certo, vai estar de camisa nova, terceira lá ainda, tem que ganhar. RB Bragantino depois nem se fala, não pode acontecer o que aconteceu no Paulista de novo. E aí vem a sequência dificílima de cinco jogos muito difíceis. O que eu acho mais complicado é contra a LDU fora, porque a gente não sabe muito como vai estar na Libertadores, porque eles voltaram depois ou nem voltaram, teve caso de corona, teve que ficar em quarentena, então vai ser muito, às vezes não vai ser na qualidade do time, eu acho, principalmente contra o River. Mas contra a LDU eu acho que é o adversário direto ali pela segunda vaga. E a gente já ganhou um jogo contra ele, se ganhar outro eu acho que fica mais fácil, porque o River teoricamente, se nada disso tivesse acontecido, seria o adversário mais forte para ficar em primeiro do grupo. Então, eu acho que a gente tem que ganhar o jogo em casa contra o River também, mas se perder fora e tudo mais não tem grandes problemas. Mas vai ser um mês que também vai ser muito importante para o Diniz, e para a torcida. muito bem, eu concordo e acho que é isso aí mesmo, porque vai ser um mês difícil para a gente, um teste para o nosso coração de torcedor, mas estamos aí otimistas, então os dois acham que o São Paulo ganha do Fluminense, eu também acho que ganha, eu acho que vai ser 2x1, porque um vai ter que ser gol do Nenê, chapada do Nenê, a lei do ex se cumprindo, mas vai ter a lei do ex do Diniz, que vai ser o maior, eu só queria fazer um lembrete sobre essa questão da chapada do Nenê, eu me senti um idiota por ter comprado aquele copo da chapada do Nenê, mas aí eu sempre lembro que teve uma pessoa que tatuou isso na perna, aí eu me sinto bem melhor. Não, com certeza, sem dúvida alguma. Então, vamos reencontrar o Nenê, então, no domingo, mas eu acho que realmente a lei do ex do Fernando Diniz vai se sobreporar tudo e vamos conseguir aí um 2x1 bem bonito para a gente. Vou até colocar o Fernando Diniz no meu cartola. Então, gente, é isso aí, muito obrigada por ouvir a gente até aqui, deixo a opinião de vocês aqui embaixo, se o VAR foi o grande culpado pela derrota do São Paulo e tudo que está acontecendo, por favor, deixe nos comentários, segue o Arquibancada Tricolor, acompanhe a gente aí e também o Tricachou. Eu me despeço e peço também que vocês deixem um recado final aí, pode começar o nosso convidado, o Luca, pode aí falar de novo das suas redes sociais do Tricachou e se despedir da galera. Bom, valeu, foi muito bacana trocar essa ideia com vocês e falar um pouco mais sobre São Paulo, é sempre bom mesmo que a gente fique nervoso, puto, revoltado algumas vezes, é sempre bacana. Agradecer demais tanto a Arquibancada Tricolor quanto vocês dois que estavam aqui comigo nesse episódio e as redes sociais todas que eu falei são todas Tricachou, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto nos agregadores de podcast, Facebook, sigam a gente lá e muito obrigado, espero que São Paulo colabore conosco no resto do ano. Muito bem, Anderson, também pode deixar seu recado aí. Então, obrigado Vanessa pela condução aí, muito legal. Luca, obrigado por ter participado no nosso Tricast, muito legal o bate-papo com você, a sua participação, deixar também aí o convite para que todo mundo curta lá o Tricachou, acompanhe o trabalho, muito legal. Enfim, vamos aí então, já que o mês de setembro vai ser muito difícil, vamos para cima. Acho que a gente tem bons motivos aí para acreditar, tem também pontos que tem que servir como lição, como atenção, mas eu estou otimista, no geral eu estou otimista sim, acho que São Paulo vai sair bem desse grande desafio que é o mês de setembro, principalmente a parte final. Um abraço para todo mundo. muito obrigada Anderson mais uma vez por estar aí com a gente, trocando uma ideia sobre o São Paulo, Luca, muito obrigado, sucesso para o Tricachou, tamo junto aí sempre. Então, galera, muito obrigada, que a gente vença o Fluminense, que a gente ganhe os próximos jogos, eu acho que vai ser só vitória daqui só em setembro, jogos difíceis, mas otimismo, porque é isso aí. Gente, valeu então, vamos São Paulo e saudações tricolores, até a próxima.